A tecnologia tem permitido a televisão crescer de forma meteórica, quando isso é associado a profissionais de excelência. Nós, meros apresentadores, meros contribuintes para esse espetáculo, podermos dar à luz de estarmos encostados a uma parede ilustrativa da região onde estamos e pedir ao Sandrinho que ao som da Tina Terra, em forma de homenagem também à rainha Pop, me coloque no estádio de futebol e assim poupamos, se calhar, de nos gastarmos, Sandrinho. Máquiai, rapaziada! Máquiai, rapaziada! Máquiai, se importa? Posso? Posso. Se importa falar aqui comigo? Sim, sim. Antes de mais, Carlos, obrigado por me receberes. Obrigado, Will. É um privilégio para mim. Foste jogador, já há muitos anos também este treinador. Conheces bem esta realidade do jogo? Exatamente. Já há muitos anos a treinar histórias e realidades. Passaram-se 31 anos que vim, era um sonho de miúdo. Eu estava atrás daquela baliza e sempre pensei ser treinador do club. A sério? Já nessa altura? Era miúdo. Uma coisa tão pequenina, mas que me enche de orgulho, porque sou filho desta terra. Joguei aqui até aos 17 anos. Daqui fui para outra via profissional. Tive uma carreira de 18 anos como profissional, com grandes treinadores. Henrique Nunes, Jorge Jesus, Adelino Teixeira, Manoel de Oliveira, Diamantino Miranda. Todos estes miúdos, os pais foram meus colegas no futebol. Vejo as expressões deles daquilo que via como eles eram meus colegas. A minha mãe tem 78 anos. E a minha irmã foi ao lar e disseram... Ah, o Carlinhos vem treinar o Sporting Clube de Cuba. E a minha mãe ligou-me com 78 anos. E disse... Filha, tu tens de treinar o Sporting Clube de Cuba? E eu disse... Não, ligaram-me para mim, mas é muito longe, mãe. Vive em Austrália. E ela disse-me assim... Tens que ir ajudar ao teu clube. Tens que ir ajudar. E disse... Pronto, tenho que ir ajudar. Não havia outra hipótese. Tinha que vir mesmo. E fiz um sonho de criança e ela é a principal causadora disto tudo. Não há amor com o Oprimeiro. Não há amor com o Oprimeiro. Não há amor com o Oprimeiro. Quem conhece o Cândido On Tour sabe que eu não tenho qualquer tipo de complexo. São muitas das vezes que eu mostro o meu corpo. Mas... Mas nem sempre é possível também nos fornecer esse tipo de material e tipo de conteúdo. Porque eu também tenho família. Que muitas das vezes me liga a dizer... Cândido, que exagero. Não mostre aquilo que tu tens. Novamente, usando a tecnologia da televisão e o crescimento daquilo que há. Os profissionais também que habitam no Canal 11, peço encarecidamente para... Vês? De uma forma profissional, evitámos aquelas coisas de nudismo. Que só servem para fazer aquele humor muito fácil. E aparecemos já equipadinhos. E evitámos mostrar paques de corpos necessários em horários que não são convenientes. Pergunta-se-lhe. Mas ele vai treinar com o chapéu? Claro! Olá, rapaziada. Oh, mister! Um minuto! Ok. Só para dar aqui uma força aos rapazes. Ficha aqui. Alegra-me muito. Perceber que lidei com o presente o dia todo, deixei aqui e vejo o futuro. Ver-vos aqui, rapaziada, também. Satisfaz-me o coração. Nós ganhámos aqui coisas nesta idade, muito bonitas. Me agarrem isso, aproveitem isso. Está bem, rapaziada? Ora, vos estão soltinhos ou não? Vamos, vamos, Xabiolo. Xabiolo, vamos, Xabiolo. Vamos, c******, com tudo! Com tudo! Com tudo! Já está? Tudo bem? Maltinho! Não trago nada preparado. E isso também não me mete medo. Sabes porquê? Porque quando tu andas por esta via, do desprepar, porque acreditas que as coisas acontecem naturalmente, eu chego aqui, começo a falar com o mister e, de repente, ele dá-me tudo aquilo que eu preciso. Pá, que não há amor como o primeiro. Há uma comunhão muito grande entre aqueles viveram um outro tempo. E vocês vivem agora este tempo. Continuem, não deixem o futebol morrer. Tenham orgulho nas nossas coisas. Está bem? Obrigado por me receberem. Pá, não me magoem. Não me freio nada, caraca. Mas é jogar a bola um bocadinho. Levanta a cabeça! Levanta a cabeça, cantadora! Levanto! Amigo, você tem que meter endereço! Não está a cruzar para ninguém! Dá para ganhar ferra! Ferra! Dá-lhe uma fruta nesse! Ai, que pricha que eu faço! Que pricha! Usa o vitrino. E lindo! É do trabalho de equipe, a malta! Gosta! Errar é humano! Fecham-se as cortinas, mas eu já estive deste lado aqui também. Não determina o fim de tudo. Continua o convívio e a amizade. O Presidente está aqui comigo e quer fazer uma bonita homenagem. Que tem tudo a ver com o primeiro amor. O grande propósito que nos trouxe aqui. Presidente, homenageia quem merece. Grande Mister! Para mim e para todos os que aqui estamos, é um orgulho. Mister Carlos, camisola dele, número 4. Muito obrigado! Aquele comiça falou-me ali e coa a todos os campos do futebol. Não há nada como ao primeiro amor. Portanto, solta Gil! Bersos de sonhos, escola de valores, momentos risonhos e alguns de dor, de moços homens. Tu fazes cheiro, estás sempre às ordens. Nunca te vamos esquecer. No campo da bola, ou num lugar novo. Veste a camisola que representa um povo. E até ao céu, queremos que suba, é meu e teu o Sporting da Cuba. Canta esta gente cheia de fulgor, uma paixão diferente, o nosso primeiro amor. O nosso primeiro amor, o nosso primeiro amor. Muito obrigado! Coração, ok? Tá. persönlich aqui pelo amor Obrigado.